Para muitas pessoas, mesmo aqueles que não são cristãos, a existência de um Jesus histórico, de um homem chamado Yeshua, que teria dado origem ao mito do Jesus, é um fato consumado e inquestionável. Mas há pessoas que duvidam, e o Antônio Miranda é uma dessas pessoas. Está começando mais um NeuroDoc. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um Neuromágico, e se é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são supernaturais, podem ser um truque mágica ou um número de hipnose, o que me leva com uma certa frequência a falar sobre religião, já que a religião também é cheia de truques. E esse é o NeuroDoc, em formato de vídeo mais longo, onde nos aprofundamos em algum assunto e ofereço uma série de referências. Todas as referências desse vídeo vão estar no primeiro comentário fixado, não na descrição, no primeiro comentário fixado. E religião é o assunto que é a especialidade do meu amigo Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa, aliás, belíssimo o nome. Manda aí meus parabéns para a sua equipe de marketing, que desenvolveu esse nome genial. Antônio, seja bem-vindo. Estou tirando a mão, Antônio. É isso, tem que pegar aqui na câmera, que fica legal. Bom, se você ainda não conhece o canal do Antônio, está marcado aqui no título, o arroba dele, está também na descrição. Tem outros vídeos com ele aqui no canal, vou deixar no final. Mas Antônio, primeiro, fala primeiro do seu canal e depois eu já vou colocar perguntas sobre o Jesus histórico. Se ele é histórico ou ele é cheio de histórias. Beleza, prazer estar aqui com você aqui no seu canal, Nícolas. É uma honra, um privilégio. E o canal Teologia Reversa tem como, como o próprio nome diz, que foi criado por um gênio do marketing. Quem não sabe, foi o Nícolas que sugeriu o nome. O Jason falou lá alguma coisa no canal dele sobre, eu faço Teologia Reversa. O Nícolas falou, pô, bota... Tem potencial esse nome. Bota esse nome aí. O Jason falou, não, vou ficar com a lei da fé. Eu falei, opa, então deixa comigo, já que o nome está vago, está dando bobeira. E aí agora está um sucesso o canal, está bem condizente com aquilo que é a proposta do canal, que é desmentir coisas que não são condizentes com uma exegese correta e uma perspectiva histórica, cultural, social daquilo que aconteceu no primeiro século, no segundo século, da era cristã, romana e judaica. Tá, vamos lá. A princípio, mesmo quando conversamos com ateus, passa-se a ideia de que é um consenso que de fato existiu um homem chamado Yeshua e que, inspirado nele, criou-se o mito de Jesus. Eu já conversei com o Pirula, ele defende essa ideia. O Elie Bugalho, eu não conversei, mas ele tem um livro sobre o Jesus histórico, apesar de ser um romance, fica claro que ele acredita que existiu um Jesus histórico. Um dos mais famosos defensores da ideia de Jesus histórico no YouTube é o professor Jonathan Matias, com quem eu também já tive o... Leandro Karnal também. Leandro Karnal, enfim, Leandro Karnal, nunca vi falando sobre isso daí. Mas o Jonathan já viu uma aula. Então, antes de mais nada, quem defende a existência do Jesus histórico faz isso com base em qual argumento? A evidência principal é a Bíblia. Eles vão falar o seguinte, olha, nós temos aqui inúmeras fontes, que são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão falar que tem o evangelho de João, as epístolas paulinas, as epístolas gerais, que é Pedro, Tiago, Apocalipse, tudo isso eles vão usar como fonte para corroborar o Jesus histórico. A outra fonte que eles utilizam também seria autores como Tácito, Plínio, Suetone, Flávio e Joséfo, que são tardios, são fraudes cristãs posteriores. E mesmo que não fossem fraudes, estariam no máximo falando sobre uma comunidade cristã ou aquilo que eles ouviram dessa comunidade. É, eles podem falar aquilo que eles ouviram, assim, eles podem falar de algo que não aconteceu também. Se se criou o mito, eles estão registrando o mito, já que foi registrado depois. Basicamente, depois da morte, da suposta morte de Jesus, teria sido o nascimento de José. E ele vai escrever três, quatro décadas depois. É, ele vai escrever o Guerra dos Judeus, o seu primeiro livro, que é esse aqui, é depois da destruição do templo, né? Por volta ali da década de 70, ele escreve esse livro, Guerra dos Judeus. Aqui é uma iconografia que tem no Arco de Tito, que está lá em Roma, que aqui é o saque do templo. E a Bíblia, ela é baseada nesse livro aqui. É nesse livro. E esse livro é uma das... O Novo Testamento. Os Evangelhos é baseado aqui. Os Evangelhos. E esse livro, ele é um livro que é pouco conhecido do público, mas ele é fundamental. Porque aqui tem um testemunho, ou tem a mesma sequência do testemunho floviano de Flávio e José, só que sem a menção a Jesus, que surge no quarto século, com um cristão chamado Eusébio de Cesareia, que vai ser o primeiro a mencionar, ou seja, séculos depois, após vários cristãos, vários pais da igreja, lerem as obras de José e nunca terem mencionado esse testemunho, o cara séculos depois surge com o testemunho. Eu tenho uma dúvida aqui, eu fiquei com essa dúvida até... Não, já tinha visto isso daí, não lembro se cheguei a pesquisar, mas essa dúvida ressurgiu naquela live que você fez com o professor Daniel Montijo, faz umas duas semanas, sei lá. Quando eu ouço falar de fontes do Jesus histórico, eu ouço quatro ou cinco autores sempre mesmo. Cláudio José, o Plínio Jovem... Suetorna e Suetorna, Suetorna e Suetorna, não sei se são quatro ou cinco, enfim, não sei se é essa daí. Já li todas, o que tem, caralho, que são duas linhas em cada uma. Beleza. Mas, aí ele veio com uma lista. Ah, tem todas essas fontes aqui. Eu já tinha visto essa mesma lista em algum outro lugar. Olha, todos os autores aqui citam Jesus. Que caralho de lista é essa? Então, é porque eles fazem o seguinte, eles pegam os pais das igrejas, ou seja, cristãos, para corroborar o Jesus histórico. É como se eu pegasse, por exemplo, essa obra aqui, do Justino de Roma. Está vendo? Esse aqui é um pai da igreja do segundo século, meados do segundo século, que ele está falando sobre a defesa dele em relação ao cristianismo. E aí, eu vou falar que isso aqui é uma fonte de que Jesus existiu. Mas você sabe qual o mais curioso de toda essa lista de fontes? São os inimigos de Jesus. Você sabe o que os inimigos de Jesus estavam falando sobre ele no primeiro século? Nada. Resulta. Exatamente. Absolutamente nada. Nem inimigos, nem autores conhecidos que defendem o cristianismo. Nada, nada. Não existe isso. O cristianismo é praticamente inexistente até o final do primeiro século, ou seja, após a década de 70, que é quando ocorre um terrível trauma para o povo judeu, que é a destruição do tempo de Jerusalém pelo imperador romano Tito Flávio, com ordens do novo imperador Vespasiano. Que é em Minas Gerais, ali, do lado, como estava, gente. A missão do Vespasiano e do Tito era acalmar as revoltas que estavam tendo em Roma. A Roma tinha acabado de perder três imperadores, quatro na verdade, né? Porque a gente tem o Nero, que ele se suicida e deixa o homem no caos. Aí vai assumir o Otto, o Galbo e o Vitélio e tudo em menos de um ano, tudo um atrás do outro, num período bem conturbado. Roma sofrendo com escassez de alimento, com revoltas, a população insatisfeita. Quando o general Vespasiano assume o Império Romano, os soldados dele vão falar que ele é o Cristo, que ele é o ungido, é aquele que está cumprindo a profecia do Velho Testamento. Ou seja, o Messias não era Jesus para eles, e sim o Vespasiano. Isso aqui a gente encontra em Guerra dos Judeus, tá? Aqui o Flávio José, que é uma coisa muito interessante, né? A gente vai falar assim, ah, Flávio José falou de Jesus. Mas não para para pensar quem é Flávio José. Era o Iosef Ben Matatia, o nome dele é original, que ele era um soldado judeu que se vendeu para Roma e passou, em seu livro, a condenar os judeus e apoiar o imperador, fazendo previsões. Mas dizem que tem duas menções do Flávio José, foi a Jesus. Dizem que a segunda seria verdadeira. Que ele fala que ele é o irmão de Tiago, o famoso Jesus, o irmão de Tiago. Sim. Está nesse livro aqui, ó. Esse livro pequeno. Eu vi aqui a história dos hebreus. Eu vou abrir aqui a passagem. Vamos lá, vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é Cristo no Velho Testamento? Ungido, é... Mas quem eram os Cristos? Os Cristos eram os sacerdotes. Os sacerdotes eram os ungidos. Também Ciro, Davi, esses aí eram ungidos. Aí, aqui é a passagem, a famosa passagem de Tiago, que seria o irmão de Jesus. Só que aí, esquecem de ler até o final. Você pode ler aqui quem é o Jesus, de que está falando a passagem? Ele tirou ainda o sumo sacerdócio de Jesus, filho de Danseu, para dá-lo a Jesus, filho de Gamaliel. É, Jesus é seu nome muito comum. Jesus é o novo Enzo. E aí, a gente tem um outro problema aqui, cara. Os cristãos eram perseguidos pelos judeus, segundo a própria igreja, segundo a própria tradição, segundo os evangelhos, segundo tudo. Os cristãos eram perseguidos. Esse Tiago, quando ele é morto, ele é morto e causa uma comoção nacional entre os judeus, quando eles irem procurar o rei para destituir o sacerdote e entregá-lo para esse outro Jesus, que é o Jesus que está se tratando no texto. Se o Tiago e o movimento cristão eram perseguidos, como é que causou-se essa comoção nacional? Alguém me explica isso? Porque até hoje eu não entendi isso. Ué, os judeus, então, estavam se preocupando com o morto de Tiago? Então, o ponto é, esse Jesus não é o Yeshua com os outros discípulos? Não. Não é um Jesus genérico? Só aqui tem mais de 10 Jesus. Só nesse livro tem mais de 10 Jesus. Tá? E eu vou te falar uma coisa que muito pouca gente sabe. Aqui nesse livro, Guerra dos Judeus, existe uma passagem em que vai trazer o mesmo Jesus que entra no templo, que anuncia a destruição do templo igual a Jesus, fica de frente com o procurador romano. Tá, galera? É isso aqui, ó. É um proto-Jesus. É aquilo que eu expliquei. É baseado em guerra dos judeus. Só que olha o nome do Jesus. Jesus, filha de Ananias, um rústico camponês, veio à festa com a autor judeus que costumavam erguer tabernáculos aleus. Entra no templo, depois se agritar, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, enfim. Ok, é a passagem do templo. Aqui, olha, ele fica em frente com o procurador romano, ele é morto pelos romanos, ele é chicoteado, espancado, ele anuncia a destruição do templo, tudo igual a Jesus. Então, aquela hipótese de que criaram esse Jesus com base em vários outros profetas, inspirado em vários profetas do século I, faz sentido? Século I, não. Jesus é uma amálgama de figuras do Velho Testamento. Sim, sim, sim. Por exemplo, Josué. Josué e Jesus é o mesmo nome. Yeshua, o mesmo nome. Jesus, olha só que engraçado, Jesus é o nome e título. Por quê? Porque é como se eu falasse assim, Salvador ungido. Yeshua significa Salvador e Cristo ungido. Então, é como se eu começasse uma história assim, vou fazer uma história sobre um corno, que o nome dele é Cornélio. Entendeu? Parânteses macapos. Olha só, Adão é um homem. Eva, mãe de todos. Moisés, tirado das águas. Aí, Jesus, Salvador ungido. Já é um nome e título. Não é um nome que você espera de uma pessoa, de uma figura real. Mas, enfim... Agora é, tem um monte de Jesus aí. Só no Estado dos Hebreus tem dez Jesus. Então, assim, o que a gente tem que pensar sobre Jesus é que ele está a todo momento fazendo tipologia com o Velho Testamento. Por exemplo, o João Batista é o novo Elias, o anunciante. Mas, João Batista é real. Então, dizem que ele é real. Dizem até que tiveram que fazer uma... Que o tempo não bate. Porque, se Jesus morreu nesse século, como é que o fulano foi decapitado nessa época? Nessa questão da decapitação... Fizeram um caixa ali para caber na data. Essa questão de decapitação, você não encontra em nenhum lugar fora do Evangelho. Mas, se você reparar bem, é muito parecido com a história de Pompeu, que foi decapitado e entregaram a cabeça dele numa bandeja. Eles falam até que colocam Jesus com figuras históricas para validar a sua existência. Após Pilatos... É por causa justamente desse livro aqui. Aí, o que acontece? Tem uma passagem muito interessante nesse livro, que é essa daqui, que fala... Olha só, é muito interessante, né? Tudo que é em volta de Jesus é só pedacinhos, né? Sim, sim, sim. Isso aqui é o que fala de João Batista. Aí, aqui, eu não sei se você lembra, no Evangelho de... Não sei se é no de Marcos ou de Mateus, vai falar que... Eu acho que é no de Marcos. Falava que João batizava para a remissão de pecados. Sim. Aqui tem uma frase muito interessante, que ele fala que... Não se contentando em evitar o pecado, o batismo. Ou seja, falando que o batismo não era para evitar o pecado. Isso é uma resposta a justamente o Evangelho. É uma resposta. Por que o José estaria falando isso? Que não era para a remissão de pecados. Entendeu? Que isso foi uma discussão que teve. Porque os defensores de Jesus estavam falando assim... Olha, então Jesus, ele foi discípulo de João Batista. Sendo que não. O João Batista ali, assim como Pilatos, como está baseado nesse livro, onde fala do João Batista e fala do Pilatos, era para referendar o Evangelho. Porque o Pilatos de José e o Pilatos dos Evangelhos são totalmente diferentes. E o João Batista ali também não faz o que o Evangelho diz que ele faz. Então você tem uma contradição de fontes. Ah, não, beleza. Mas a existência da fonte acaba sendo validada. Foi o que eu falei. Pegaram personagens reais... O João Batista tem dúvidas por causa dessa questão dessa correção. Pode ter sido algo... Eu acredito que foi algo meramente interpolado. Existia essa passagem, mas foi acrescentada essa questão só para poder desmerecer esse discurso de que ele estava tirando o pecado de Jesus. Mas existia um fundo ali original. E a do Pilatos é um Pilatos sanguinário. É um cara que, tipo assim, ele chega no templo com imagens, que era proibido. Os judeus se entregam, eles falam para serem mortos, mas que ele tirasse as imagens ali do templo. O cara chegava e matava judeus por besteira. Entendeu? Aí no Evangelho você vai ver um Pilatos falando assim, meu irmão, esse cara aqui, Jesus aqui é inocente. Um romano que nem Pilatos sanguinário. indo para lá e para cá, discutir com o sumo sacerdote a inocência de Jesus. Aí o povo falando, crucifica, crucifica, crucifica. Aí ele fala, beleza, você tem aqui... Olha, isso aqui é para o seu canal interessante. Na hora da crucificação, tem dois caras ali que estão sendo colocados para a população escolher. Um é o Jesus Cristo, o herói da história. E o outro é o Barrabás. Bar-aba significa filho do pai. Jesus também é filho do pai. Jesus Cristo. Só que o que muita gente não sabe, Onícolas, é que esse nome do Barrabás, ele não é somente Barrabás, filho do pai. E o nome dele também é Jesus. Vou pegar aqui, esse aqui é o Novo Testamento grego, que tem um aparato crítico, que traz todos os textos que não estavam inclusos, tipo assim, na Bíblia atual, eles fazem essa colocação. Deixa eu só achar aqui direitinho, para poder mostrar para o público. que existe essa questão do outro Jesus. Aqui, olha. Eu não sei se as pessoas conseguem ver... Se conseguirem ver, também não conseguem ler. É, aqui, olha. Está vendo? Está em grego. Isso é isso? Isso é isso? Isso é isso. Isso é isso. Ah, isso é Barrabás. Ó, isso é Barrabás. Isso é Barrabás. Ó, isso é Barrabás, que significa Jesus Barrabás, ou Jesus Barrabás, Jesus Filho do Pai. Então, são dois Jesus que estão ali sendo colocados para o povo. Só que esse Jesus Barrabás, ele é um Lestom, que é um bandido. O que é um bandido, em termos de Lestom? Quando a gente pega Flávio e Joséfo, esses bandidos, eles são comparados sempre com os sicários. Ou com aqueles que estão fazendo revolta contra Roma, assim como os sicários também faziam. Então, ele está falando assim, ó. Tem esse bandido aqui, que se revolta contra Roma. E tem esse outro aqui, que fala para Roma, fala para as pessoas pagarem imposto para Roma, para se submeterem, darem a outra face. Se um soldado romano pedir para você carregar as bolsas por uma milha, vá com ele duas. Não odeie o perverso, mas ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Tudo isso são condições romanas. Assim como Paulo vai fazer em Romanos 13. Pague seu imposto, a autoridade vem de Deus. Assim como Pedro vai fazer, etc. Ele está falando, tem esse aqui que é para Roma, e tem esse aqui que é o bandido. Quem que vocês escolhem? Os judeus escolhem o bandido, o bandido, né? E aí, eles sacrificam o Jesus errado, e aí eles vão sacrificar, perdão, escolher para libertar o Jesus bandido. Então, o que ele está falando? A culpa da condenação e morte do verdadeiro Messias, né? É a do judeus. Os judeus estão matando o verdadeiro Messias. Isso foi até usado pelo cara do bigodinho na Segunda Guerra Mundial, para condenar e matar judeus. Sim, sim. Então, olha como que você grava. Até hoje em dia, existe essa questão na população de que os judeus mataram os judeus. É de semita, sim. Muito. E aí, o cara, o barra abaixo, está toda hora falando, não, ele é inocente, ele é inocente, o romance. Aquele ali atrás, sofreu por isso. Inverto isso aqui. Nossa, como é ruim a câmera inverter aquele ali. Entendeu? Então, tipo assim, você vai notar que quando a população faz isso, escolhe o bandido, é uma justificativa para aquela passagem que Jesus vai falar, olha, não vai ficar pedra sob pedra no templo. A destruição do templo de Herodes, o templo de Jerusalém, é devido ao pecado da população, ao pecado dos judeus que não aceitaram Jesus. Então, mas Antônio, como é que você afirma uma coisa dessas? Existem vários livros apócrifos. Aqui, apócrifos. São vários que não entraram no cano, alguns entraram e depois foram retirados, e outros... Nessa Bíblia Legends. É a Bíblia do multiverso. É, rapaz, aí o que acontece? Existem aqui passagens que vão falar sobre a vingança do Yeshua, a vingança do Salvador. Está vendo aqui a vingança do Salvador? E aqui, Onícolas, ela está falando que Tito, general Tito, que destruiu o templo, e o despasiano, pai dele, que é o imperador de Roma, eles tomaram Jerusalém, venderam as pessoas, os judeus, como escravos, e mataram milhares de judeus, profanaram o templo, saquearam o templo, porque eles mataram Jesus. Aqui, ó. O que é vermos de fazer com os remanescentes? Tito respondeu, eles dependuraram o nosso Senhor em um madeiro verde e oferiram por uma lança, pendurando-los da mesma forma, nós a eles numa madeira seca e perfuremos seus corpos. Então, ele está justificando a matança dos judeus que ocorreu na década de 70, por causa da morte de Jesus. Aí, como é que você explica um apócrifo desse? Entendeu? Então, a justificativa principal da criação dessa lenda de Jesus era essa revolta que aconteceu durante todo o primeiro século, que culminou na destruição do templo. Então, estava toda hora havendo essas revoltas. Toda hora, todo momento. Então, precisaram criar um mito para poder remover essa religião judaica do zelo, os zelotas, não confundir com o partido zelota, que é outra coisa, os sicários. Por que você acha que os inimigos de Jesus, nos evangelhos, são sempre os escribas e os fariseus? Sendo que os escribas e fariseus eram aqueles que melhor cumpriam a lei, que mais respeitavam o Velho Testamento. Você entende como isso é complicado? Uma coisa que eu vou te indagar. Como que você vai ter um fariseu que é contra o sábado? O sábado, em Deuteronômio, é uma lei perpétua de Deus. O que é perpétuo? Que não pode ser revogado. Não tem fim. E aí o cara está chegando e fala assim, ó, não, meu pai se enganou. Meu pai se enganou, esquece isso aí, não é perpétuo mais não. Agora acabou o sábado. Não, até a própria passagem do apedrejamento, né? Ele, ô, peraí, o que vocês estão fazendo? Estão fazendo o que seu pai mandou. Não, e engraçado, né? Que nova lei seja dada, então. Nem ele apedrejou, né? É, pois é, não. Que nova lei seja dada, então. Peraí, ok. Por enquanto... Essa do apedrejamento, ele é um acréscimo, por volta ali do século III, século IV, tá? Ela não existe. A gente sabe disso por causa do aparato crítico do Novo Testamento Grego, que ele vai trazer. Os manuscritos mais antigos, que não continuam essa passagem, né? E é mais uma evidência dessa troca, dessa mudança que ocorre na mentalidade judaica para uma mentalidade mais elemista, mais romana, entendeu? É isso que está acontecendo. Agora, vamos trabalhar uma outra questão. Você refuta Jesus, o Jesus histórico, o Jesus da festa, seja qualquer um, com Paulo e os pais da igreja do primeiro século. Aí, você deve perguntar assim, mas como que a gente faz isso? Paulo, ele era descrito como sendo... Caçador de cristãos, a princípio. Sim, mas ele era judeu, né? Ah, sim, sim. Fariseu, não é isso? Dizendo que ele era fariseu. Só que tem um problema. A crucificação de Jesus, vou mostrar aqui para vocês, isso aqui, cara, por si só, já vale o vídeo inteiro. Vamos lá para todos os cristãos que estão nos assistindo, vão prestar atenção nisso aqui. Isso aqui é importantíssimo. Esse aqui é o final de Mateus, tá? Perdão, o final de Marcos. Você está vendo aqui que tem dois colchetes, né? Dois colchetes, que vai até a outra página. Dois colchetes. Em crítica textual, quando a gente tem um colchete duplo, significa que essa passagem inteira foi acrescentada. Marcos, ele é o segundo, os especialistas, o primeiro evangelho, ele tem quatro finais diferentes que contam a ressurreição de Jesus. Temos um problema gravíssimo. Se todos eles estão com um colchete duplo, significa que toda essa passagem da ressurreição de Jesus foi acrescentada. Depois, ou seja, toda a história dele se encontrando com apóstolos, mandando pregar o evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos, tudo isso daí é invenção. Não, é, isso eu acho que é meio consenso entre eles. Aí... Quer dizer, não é dos cristãos, mas... Não, sim. Mas aí, aí tá. Isso aí a gente já sabe que é invenção. Antes disso, você tem a paixão, julgamento, paixão e morte de Cristo. Vamos pensar nas problemáticas disso. O Jesus, ele foi condenado à cruz pelo crime de blasfêmia. Só que no Velho Testamento, o crime de blasfêmia era apedrejamento. O crime de blasfêmia não era crucificação. Ele deveria ter sido apedrejado e não crucificado. Outra coisa, eles não podiam julgar ninguém em uma data festiva, e muito menos na véspera de sábado, no sábado, à noite, e teria que ser mais de uma pessoa julgando, não uma, como aconteceu com Jesus. Então, a gente tem vários problemas aí. Só que, uma questão interessante que a gente tem que notar, é que tudo isso é uma construção. A morte de Jesus, tudo isso é uma construção. Por que são dois Jesus que estão sendo crucificados? Você já parou pensar nisso? Já parou pensar nisso? São dois Jesus por causa disso aqui. Esse aqui é o ritual do Yom Kippur. Yom Kippur judaico, que ocorre o tempo inteiro no Velho Testamento. Levítico, Números, é mostrado isso aqui. Então, são dois animais que vão ser sacrificados. Um, ele é solto. Lembra que Barrabás, ele foi solto. Esse daqui vai carregar o pecado do povo para longe. E o outro animal que é sacrificado, Jesus, ele representa o quê? O cordeiro, né? É o animal que é sacrificado, ele vai espiar o pecado do povo. Aqui, o animal, ele é sacrificado. O cordeiro é sacrificado. E aí, depois, você tem o quê? Na história de Jesus, quando ele morre, o véu se rasga. O que está representando esse véu se rasgando aí? Que, olha, como o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos em 70, Agora, você não precisa mais fazer os sacrifícios animais a Javé. Você não precisa mais fazer isso. Agora, o templo é o próprio homem. O homem é o templo de Deus. Jesus já carregou todo o pecado da humanidade. Então, é isso que significa. Por isso que o véu se rasga. Porque, antes, só quem poderia passar ali no Santo dos Santos e ter o contato com Deus, na mitologia deles, era o sumo sacerdote. Agora, não. Agora, o véu se rasgou. O templo está destruído. Não precisa mais. E você introduz essa nova teologia de um cara falando de Aceso, que é de César. Entendeu? Então, tudo aquilo ali é uma construção. Outro problema. Você não tem registros de julgamentos romanos como esse. O romano nunca iria libertar um Leston, como o Barrabás. Nunca iria fazer isso. E a crucificação funcionava assim. O cara era preso. Vinha os animais, comiam suas pernas. Vinha as aves, comiam seus olhos, seu rosto, seu corpo. E ele ficava lá apodrecendo como exemplo. Essa questão de vir alguém pegar e enterrar ele, isso aí é totalmente fora do comum. Fora da tradição. Até porque túmulo era caríssimo. E tudo isso. E aí a gente tem um problema. Digamos que Jesus, de fato, existiu. E aí os seus seguidores decepcionados resolveram percorrer o mundo, espalhar o seu evangelho sobre o seu ministério e contar isso para as pessoas e fazer o culto dele crescer. A pergunta que eu te faço. O Jesus era falante de qual língua? Tu lembra? Hebraico, aramaico. Aramaico. E os seus seguidores eram pescadores, analfabetos, tudo isso. Você tem como me explicar por que o Novo Testamento inteiro é em grego? Grego que era uma língua profana. Muita gente vai falar assim, não, Jesus era um terrorista. Ele lutou contra Roma, por isso que ele foi crucificado. Aí os seguidores dele vão escrever, pescadores, analfabetos, vão escrever trama com quiasmo, com duplicatas, com segredo messiânico e em grego, que era a língua profana? Como isso é possível? Alguém me explica? Mandando pagar a César o que é de César? Mandando se submeter ao inimigo? Isso não faz o menor sentido dentro de uma lógica e dentro do contexto do primeiro século. Isso é praticamente impossível. Aí, muita gente vai falar assim, não, isso aí é você que está inventando, Antônio. Isso aí não... Os especialistas não concordam com você. Esse aqui é Richard Roseman, um deus para os caras que defendem o Jesus histórico, ainda mais o Jesus terrorista. Você pode ler esse pedacinho e o outro pedacinho da próxima página? Afinal, na famosa orientação de dar a César o que é de César, Jesus declarou que o Império deveria receber o que lhe cabia de direito. O Império? É. O Império Romano? Caramba! E em Amai, os vossos inimigos, em geral, se entende que Jesus queria dizer que os judeus deviam amar certamente, sem resistir, os soldados romanos que o atormentavam com violência. Exatamente. Então você pode reparar que isso não é uma coisa que eu estou inventando. Os maiores especialistas de Jesus, de cristianismo, eles vão concordar que essas falas de Jesus têm a ver justamente com a submissão ao Império Romano. Isso aqui, que eu vou mostrar para você, são as cinco falas que foram extraídas de um congresso internacional chamado Jesus Seminar. Jesus Seminar, o Seminário de Jesus, onde teólogos estudiosos da Bíblia foram estudar os ditos de Jesus. Quais os ditos de Jesus seriam originais dele, teriam vindo de um Jesus histórico, segundo eles, e eles chegaram nesse resultado. Você pode ler para a gente? Esses aqui são os que são atribuídos a um Jesus histórico. Isso. Aquele que te feram na face direita... Dos cinco ditos atribuídos a Jesus, os que mais ganharam votos de autenticidade foram Aquele que te feram na face direita, ofereça-lhe também a esquerda de Mateus. Aquele que lhe pleitar contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também a veste. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino do céu. E se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Aí eu te pergunto, você acabou de ler o Hussley, que falou que isso daqui eram frases atribuídas a quem? Como assim? Eram frases... Atribuídas aos soldados. Para se submeter a soldados romanos, para pagar o imposto a César, tudo isso. Sim, sim. Aí, quando você retira todas as camadas teológicas, todas as camadas de fé, todas as camadas do Jesus mítico, o que sobra é um Jesus romano. Entendeu? E aí o mais interessante de tudo é o seguinte. Nós temos três pais da igreja no final do primeiro século, que é Inácio, Policarpo e Clemente de Roma. Certo? Um. E nós temos o falso apóstolo e Paulo. Nenhum deles fala da vida de Jesus, da biografia de Jesus. E olha que vão falar o seguinte, Antônio. Os evangelhos existem na década de 70, para a década de 80, 90, ali estão sendo compostos os evangelhos. Aí eu falo, se estão sendo compostos os evangelhos nessa década, nós temos um big problem. Aqui, esses aqui são os apócrifos que tem o pai Inácio, o pai Clemente, todos eles. Por que que esses caras aqui, eles não estão falando da biografia de Jesus, de como ele nasceu, dos milagres que ele fez andando pelo mar que é um lago da Galiléia. Eles não sabem nada da vida de Jesus. Eles só sabem de um Jesus que morreu e ressuscitou, um Jesus mítico. É o único conhecimento deles. Mas, Antônio, digamos que o evangelho não estava escrito. Ué, se não estava escrito, os caras não conhecem a tradição oral de Jesus? Não ouviram falar da história dele? Os seguidores não contaram nada? Paulo, Clemente, Inácio e Policarpo nada falam da vida de Jesus? Isso te parece razoável? Como que, como assim? Cara, aqui o Clemente, aos coríntios, ele vai gastar, sem brincadeira, uma página, quase uma página, falando disso aqui. O que ele está falando aqui, Nicolas? Qual? Consideremos o tipo maravilhoso de ressurreição que acontece nas terras orientais, por exemplo, na Arábia. Há uma certa ave chamada Fênix, que só existe uma de cada vez. Ela vive por 500 anos e quando seu fim está próximo, quando ela precisa morrer, ela prepara-se a si mesma, um ninho, pega a formói e ressuscita. Ele está falando de uma ave chamada Fênix. Isso está no Evangelho. Numa epístola de Clemente, no final do primeiro século. Harry Potter encontra Jesus. Esse aqui, ó, é o Clemente, ele falando a mesma teologia de Paulo. Olha, não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, predestinação. É o que está em Paulo e não nos Evangelhos. Se existiam toda essa biografia de Jesus, Evangelho sobre Jesus, nem que estivesse escrito, mas oral, o que ele só está fazendo referência a algo escrito por Paulo? Isso é, no mínimo, suspeito. Aí ele vai citar a carta de Paulo, mas não vai citar o Evangelho, não vai citar a vida de Jesus, não vai citar nada disso. Tomás é a epístola do bem-aventurado Paulo, o apóstolo em vossas mãos. Está entendendo? Ele cita Paulo e tudo que ele vai citar de exemplo, de vez ele usar como exemplo a vida de Jesus, ele está usando o Velho Testamento. E tudo que ele fala que está escrito, é a escritura, o Velho Testamento. Ele usa Adão, Davi, Moisés e nunca a biografia de Jesus. Então, no mínimo, estranho. Três pais da igreja no final do primeiro século não citarem Jesus. Como a gente sabe que o testemunho flaviano também é uma interpolação, então você tem um cara que está falando de Pilatos, que é Flávio Joséfo, e está falando do João Batista, e não está falando de Jesus? Tanto em Guerra dos Judeus como em História dos Hebreus? Muito estranho. Dentro daquele contexto social, vários historiadores daquele período que poderiam ter falado de Jesus, Justus de Tiberias, de Sêneca, Filon de Alexandria, principalmente Filon de Alexandria, ninguém fala nada desse cara? É estranho. E aí o mais interessante... E tem vários profetas citados em documentos históricos da época, né? Tem, tem várias citações. Eu acabei de te dar um exemplo. Ele está falando de João Batista e não está falando de Jesus. Aí vão ter que defender que existe um fundo ali de um testemunho sobre Jesus, essas coisas. Um parágrafo que não tem... A mesma história em Guerra dos Judeus não traz esse testemunho? Estranho, né? No mínimo estranho. E o detalhe é que a escrita não bate com Joséfo, mas bate com Josépo de Cesaré, que é quem traz esse testemunho no século IV, tá? E, para mim, o mais importante, os pais da igreja que trabalhavam com Tácito, Plínio, Suetônio e com o Flávio Joséfo, eles não mencionam nenhum desses caras como validadores da existência de Jesus. Isso, para mim, é o mais estranho e surpreendente de tudo. Mas, Paulo é o caixão em vela preta com Paulo. Porque Paulo, se ele era fariseu, como a gente contou aqui a história da crucificação, vocês viram e entenderam que é uma coisa muito inocivada. Um cara sendo julgado à noite por um só do Sinédrio, numa data festiva, numa coisa super chamativa, que foi a libertação de um Leston, e a crucificação por um cara que deveria ser apedrejado numa data da Páscoa. É super estranho isso. Paulo, como bom fariseu, ele deveria estar aonde? No templo. No templo de Herodes, para o sacrifício e para a festividade, como todo bom fariseu fazia. Aí eu te pergunto, Paulo não conheceu Jesus e nem os apóstolos? Não. Ficava de férias. Foi ficar sabendo umas poucas décadas depois. Mano, como isso? Ele foi doutrinado aos pés de Gamaliel. O cara não viu os eventos de Jesus? Isso é, no mínimo, estranho. Paulo é dito como fariseu, só que ele fala em Atos, se eu não me engano, 22, ele vai falar que ele é cidadão romano. Tem o Tribuno, Tribuno que é um oficial romano de alta patente que está se gabando, falando assim, olha, eu gastei muito dinheiro comprando o meu brincar de romano. A cidadania romana, ele gastou muito dinheiro. Aí o Paulo chega e se gaba ainda mais e fala, meu irmão, você comprou aí, gastou uma tonelada de dinheiro com o seu brincar de romano, mas eu sou romano de nascimento. Ué? O cara não era fariseu? Mas agora ele está falando que é romano de nascimento? Aí tem uma passagem em Atos que ele não reconhece o sumo sacerdote. Que fariseu é esse que não reconhece o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, para quem não sabe, ele tem uma veste roxa, que era um tecido caríssimo para a época, uma fortuna. É a mesma coisa que você chegar na Praça São Pedro, você vê o Papa com aquele chapéu de peixe e falar assim, zoar o cara e falar, ô, coroa. Aí depois fala, tu não sabe o que esse daí é o Papa? Ah, não reconheci. É a mesma coisa. É impressionante, isso daí não tem lógica. E aí eu queria, Nicolas, que você, muita gente, fala assim, ah, Antônio, mas qual é a prova que Paulo estava com os romanos? Existem duas epístolas que são assim a Virgem ou Santo Graal dos estudos do Novo Testamento, que é a 1ª Tessalonicenses e a Filipenses, que são ditas aquelas que têm menos alterações. Aqui você pode ler do versículo 22 e o... Perdão, do versículo 21 e o 22 para a gente? Saudai cada santo em Cristo Jesus. Saudai-vos os irmãos juntamente comigo. Saudam-vos todos os santos, mas principalmente aqueles provenientes de dentro da casa da família de César. E aí? O cara, ele é um fariseu que ele está dentro da família imperial romana. No capítulo 1, ele fala que ele já está sendo repercutido na guarda pretoriana, que era a guarda do palácio, a guarda pessoal do imperador romano, a guarda pretoriana. Ou seja, a missão dele já está repercutida. O cara fala que quem está ajudando ele é Clemente, que é o senador Clemente de Roma, que também é o Clemente, o primeiro papa da igreja. Que detalhe, só que podia ser pontífices máximos, que é um título romano, eram senadores romanos, pessoas de influência no império. Não um judeu pescador do Escafundor da Galiléia. Então, são coisas que são muito complicadas. Aqui a gente vai ter... Isso aqui é a descoberta do Francisco Emanuel. Ele traz aqui o Irineu de Lyon falando que os cristãos estão no Palácio Real de César se esbanjando, usando e abusando. Sempre que Paulo vai falar sobre a vestimenta dos cristãos, ele usa isso aqui. Lê aqui para a galera o que é. É o capacete... No capacete de salvação, Efésios, Coraça da Justiça, Singir, Os Reis, tudo isso aqui. Você vê que é uma armadura que ele está falando. Aí, olha como que era a roupa do judeu. Por que ele não falou assim? Vista seu quipá, seu peiote, seu talite, tefilim. Por que ele não fala isso? Ele está falando sempre... De expressões romanas. De expressões romanas. Mas aí poderiam falar assim, mas ele era um soldado. Mas o soldado judeu, ele lutava praticamente nu. Praticamente com a roupa do corpo. O cara não tinha essas armaduras. Isso aí era caro. Isso aí era proveniente de um exército que tem um rico poder de fornecer essas armaduras, essas armas. Eles não lutavam por isso, não. Então, tudo leva a crer que no primeiro século estava sendo construído esse mito de Jesus que foi aperfeiçoado no segundo século. Mas como que isso foi construído? Depois os caras chegaram no grupo Zap lá... O pessoal pensa assim, olha... Eles se reuniram numa tábua redonda e falaram assim, olha... Vamos fazer um planejamento... Tinha o Kevin Feige da Marvel? É, é isso que eu estou pensando. Vamos planejar aqui dez anos a história de Jesus. E aí vai rolar. Não, não foi assim. Os cristãos surgem de arquetipos judaicos que já existiam antes do primeiro século. Essa daqui é a Pedra da Revelação de Gabriel, que aqui vai falar sobre o Messias Bem Davi. Aqui vai falar sobre a ressurreição após três dias. Você vai ter os manuscritos do Mar Morto que vão falar do Messias Bem Yossef. Ou seja, Messias, filho de José. Os caras estão se baseando num chamado messianismo catastrófico. Por causa dessa condição que eles estão sendo escravizados por Roma. Eles estão tendo que aceitar um povo estrangeiro na sua terra. que era uma blasfêmia terrível contra suas tradições. Tendo que pagar tributo ao outro povo. Aceitar a imagem de um Deus estrangeiro, de um imperador estrangeiro no templo. Aquilo ali para eles era terrível. Então eles estavam sempre em busca de um Messias. E eles começaram a criar esses Messias. O Messias sofredor, baseado em Isaías 53. Eles quem? Os judeus? Os judeus. O Messias sofredor, baseado em Isaías 53. O Messias sofredor, baseado, que é praticamente o mesmo, baseado no Salmos 22. Jesus chega na cruz e ele fala assim. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Olha, eles lançaram sorte sobre a minha veste. Estão caçoando de mim. Me feriram, meu pulso, tudo isso. Quando você vai no Salmo 22, é a paixão todinha ali. A mesma fala, os mesmos acontecimentos. Então os caçados estão realocando para o Novo Testamento. Então baseado nisso, nessa construção arquetípica que é construída, por exemplo. Muito coincidentemente, Jesus tem um pai chamado José. Que é baseado no Messias bem-Jossef. Muita coincidência. Não tem nada de estranho nisso. Ele fala, olha, eu sou maior do que o templo, eu sou maior do que o Jonas e eu sou maior do que o Salomão. Ou seja, maior do que os sacerdotes, maior do que o profeta e maior do que o rei. Ele está falando que ele está cumprindo os messianismos que existiam, os protótipos de Messias sendo cumpridos nele. E engraçado a gente ver essa construção certinha nos Evangelhos. E ao mesmo tempo ele está falando, sempre pró-Roma. Por exemplo, quando ele é abordado por uma mulher estrangeira, que lhe pede um milagre, ele fala, minha irmã, eu só vim aqui para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a mulher dá uma lição de moral nele e ele faz o milagre, porque ela teve fé. Quando ele chega num centurião romano, que pede para ele um milagre para o seu escravo, na mesma hora, ele nem te tubia. Ele fala, não, está curado. Aí ele fala, olha, nunca vi em nem todo Israel alguém com tanta fé que nem você, que é o centurião romano. Muito estranho. Tá, mas quando é que a Roma se apropria desses arquétipos? Ó, já existe a reforma helenizante desde quando o Império de Alexandre Magno, que é o Alexandre Grande, toma conta daqueles territórios. E aí depois você vai ter, pela morte do Alexandre, a divisão do Império entre Seleuco e... É que na verdade os judeus nunca viraram cristãos, eles continuaram judeus. O cristianismo vira uma seita. Vamos que eu partilhe isso aí. Aí tem, depois que ele morre, é dividido entre os seus imperadores, tá? Pitolomeu, ele toma conta ali da Judéia, daquela região. Depois ele vai lutar contra o Seleuco, o Império Seleuco, vai perder. E aquela região vai ficar no domínio dos Seleuco. Vai ter a Revolta dos Macabeus, que vai dar um período ali de, entre aspas, tranquilidade pra eles. Depois, quando o... Por volta ali do período do Triu Viratum, de Júlio César, né? Que vai ter ali o Pompeu. Pompeu, ele toma o controle novamente, por causa de uma briga de conflito de irmãos. E, a partir dali, fica sob o controle romano. Só que, desde o período da conquista helenista, já tenta-se fazer uma introdução do helenismo ali na Judéia, na Samaria, Decápolis, na Galiléia, tudo isso. Tanto que, Cesareia. Cesareia é uma cidade em homenagem a César. Tiberíades. Cidade em homenagem a Tibério, que são imperadores romanos. A construção do Templo de Herodes é uma construção feita nos moldes helenistas. Céfores é uma cidade feita aos moldes helenistas. O greco, o romano, tudo isso. Então, essa reforma já tentava ocorrer há muito tempo. Tanto que Filo, de Alexandria, ele vai trazer a questão do logos, do verbo. Vai tentar juntar ali as coisas, os conceitos filosóficos gregos com os judaques. Então, já vinha, esse processo já acontecia. Quando ocorre a destruição total do Templo de Jerusalém em 70, o objetivo ali era aniquilar o judaísmo para fazer o triunfo romano lá em Roma, para o imperador triunfar em Roma. Eles fizeram uso de um procedimento de um dispositivo chamado Evocácio. Evocácio, quando os romanos, eles traziam de fora um deus daquela cultura, daquele povo que eles dominaram. Engraçado que eles fazem isso com os egípcios, eles fazem isso com os gauleses, eles fazem isso com todos os povos que eles conquistam, com os próprios gregos. Júlio Tereseus, Plutão e Hades, fazem isso com todos os deuses, só com os judeus que passaram ilesos, é isso? Não, não, não. Como para eles o mais importante era justamente evitar essa questão das revoltas judaicas, que eles trouxeram esse arquétipo, esse arquétipo do Salvador. Tentaram transferir para o imperador, em Flávio e José a gente vê isso, ele falando que o imperador Vespasiano é aquele que cumpriu as profecias, só que não cola muito bem. E depois eles vão aos poucos montando esse arquétipo do Cornelio, opa, quer dizer, do Salvador ungido, que é Jesus Cristo, para poder introduzir esse novo pensamento helenizante. Antônio, quais as evidências disso? Já mostrei os caras, o próprio Paulo falando que está na casa de César, o Irineu de Leão falando dos cristãos que estão na casa de César. Você vai ter Justino, o pai da igreja do primeiro século, falando da submissão que eles tinham ao Império Romano, da construção que foi feita com os filhos de Zeus, tudo isso tem documentado. São várias evidências, o Paulo falando que ele é romano, Paulo falando que se submeta às autoridades, porque elas vêm de Deus, pagam seus impostos, é um Jesus que é pró-Roma. Você lembra uma passagem, uma só, de Jesus falando alguma coisa contra Roma? Agora, contra os judeus, são raça de víboras, são hipócritas, são filhos do diabo. Você repara que quando, até o diabo é interessante, quando o diabo está tentando Jesus, ele fala assim, olha, eu lhe ofereço todos os reinos da terra. Da terra plana, né? Porque eles falam de um monte de vetores. Exato, aí a Bíblia tem o modelo terra plana, mas assim, ele fala, não, eu não quero todos os reinos do mundo, ou seja, está recusando aquilo que era o preceito do Messias. Está falando, não, esse Messias aqui é o Messias que não é bélico. Que não é o Messias que vai se voltar contra Roma. Então, toda essa construção vai dar a entender que existe um processo de aculturação. Os primeiros locais de culto cristãos, você vai encontrar onde? Em Jerusalém, ali na Judéia, na Decapos, na Galiléia, na Samaria, ou você vai encontrar em... Roma. Roma. Justamente, nas catacumbas de Domitila, que era a sobrinha do imperador, que você vai encontrar os primeiros registros de culto cristão, junto com o culto ao Orfeu, junto com o culto a Baco. Isso em que ano? Isso aí já é no segundo século. Segundo século, terceiro século, você vai começar a encontrar isso. No primeiro século, esquece, não tem nada. Então, você não tem nada de Jesus, mítico ou histórico, que não seja nessas regiões. Você vai ter um evangelho chamado Evangelho de Priene, que é muito interessante. Ele fala assim, ele é voltado para a igreja da Ásia, a mesma que Paulo frequenta, falando assim, olha, eis que nasceu o Salvador, que vai trazer paz ao mundo, e vai espalhar o evangelho. A palavra evangelho, falando de Salvador, tudo isso. Só que isso daí não é Jesus, esse daí é o imperador Augusto César. Então, você vê que já existia, no mesmo local que Paulo, depois ele vai desenvolver a sua teologia, o culto ao imperador romano, com os mesmos preceitos. Essas questões de eclesia, hipoctai, você tem um judeu falando de hipoctai, hipoctai é os atores gregos que usavam máscara, e aquilo ali era colocado como esse termo, você é uma pessoa que usa máscara, hipócrita, por causa desses atores. Aí, o Jesus conhece isso, então, é muito interessante, Jesus está citando a septuaginta em grego, por que ele não está citando a septuaginta em aramaico? Perdão, citando a Bíblia hebraica, no hebraico ou no aramaico, não, ele está citando em grego, que era uma língua profana. Então, quando você junta todas essas evidências, e eu não falei nem 10%, nem 10%, você só pode constatar uma coisa, Jesus é uma invenção romana, que não é registrado, em local nenhum para o historiador nenhum, totalmente fora do padrão judaico a história dele, tem várias contradições, é Mateus contradizendo o Lucas, João contradizendo os sinóticos, toda hora tem uma contradição, então, é obviamente, através daquilo que eu venho estudando, daquilo que outros pesquisadores internacionais vêm estudando, uma fabricação, e existe uma evidência que vai deixar isso bem claro, que é o seguinte, que são os materiais arqueológicos, não existem materiais arqueológicos para o Jesus histórico ou Jesus da fé, mas existe para o Jesus romano. Os primeiros símbolos do cristianismo eram esses aqui, âncora, peixe, isso aqui, como você pode ver, peixe, âncora, não era cruz, muita gente pensa que era cruz, aqui, os primeiros símbolos cristãos eram âncora e peixe, só que se você reparar bem, Jesus aqui está sendo retratado como Deus Sol Hélio, aqui, Jesus Third Century Mosaic, Deus Sol Hélio, isso aqui é Jesus, está na Basílica de São Pedro, se eu não me engano, muito judeu isso, muito judeu, aí você vai falar assim, Antônio, mas não entendi, como assim, a prova arqueológica, diz que Jesus é romano, não entendi, vocês vão entender agora, essas aqui são as moedas de Tito Flávio, e de Vespasiano, que é o mesmo símbolo, a âncora e o peixe, como é que, o símbolo dos imperadores romanos, são os primeiros símbolos cristãos, cadê a menorá, cadê os símbolos judeus, não, são símbolos do império romano, não tem como isso, então sempre que você for observar os símbolos dos primeiros cristãos, você vai bater de frente com os símbolos do império romano, como o Quirô, o Quirô é um símbolo helenista, é um símbolo que vai dar do terceiro século antes da era comum, usado por Ptolomeu, general de Alexandre Magno, então Jesus, obviamente, é uma construção helenística romana, não tem como, pelas evidências, quando a gente fala de ciência, a gente tem que estar, com nossa hipótese, respaldada em evidências, todas as evidências apontam para isso, e eu desafio, eu quero que me refutem, em relação a isso, mostrem evidências, não, você está errado, o que existiu foi Jesus analfabeto, o Jesus, desconhecido, sendo que vai contra a própria fonte, que é a Bíblia, que na Bíblia Jesus é famoso, ele não consegue nem comer, eu tenho que descer um paralítico do telhado, para poder ele curar de tanta multidão, que tinha tanta gente, o cara era mega, falou, vim a gente dar de capa, da Samaria, da Judéia, da Galiléia, para conhecer o cara da Síria, e o cara não é mencionado por um, por um historiador, o cara falava com o procurador romano, em Quirin, era mais, como que não, era em grego, citado a septuaginta, em grego, que isso, então, é um personagem, totalmente fabricado, e a conclusão é essa, salvo, qualquer refutação, e melhor juízo, essa é a hipótese, que provavelmente vai se tornar teoria, nos próximos anos, devido ao aumento da pesquisa, nessa área. E tem também, você mencionou, a esposa de um imperador, eu não vou lembrar o nome agora, que foi que começou a mapear, entendeu? A Dona Helena, exato, não precisa nem citar, porque eu vou deixar aqui, o link, das maiores fraudes, fraudes físicas, cristãs, que cita ela, porque ela teria encontrado, a verdadeira cruz, uma das muitas verdadeiras cruzes, que tem, com quantos pregos, as pessoas eram pregadas, na crucificação, três ou quatro? Não se sabe, não se sabe, pois é, mas tem mais de vinte, verdadeiros pregos, que crucificaram Jesus, prepúcio de Jesus, tinha mais de duzentos, é, pois é, prepúcio é pele de pinto, para quem não sabe, pois é, então está aqui, aparecendo o Neurodoxo, fraudes cristãs, isso é pessoal, no mais, continuem seguindo, o conselho, do E.T. Bilu, e busquem conhecimento, não se sabe, sim, e busquem conhecimento, e busquem conhecimento, não se sabe,